Alô estilo dub, ala velhinho, a vida do sócio Então salve salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo Tô aqui na frente da Splitcar, mas na verdade hoje a gente tá na Diogo Martelinho aqui do lado Eles deram um grau na RAM, quando a RAM finalizou E agora eu vim aqui pra ele ver o amassado da Frontier Hoje a loja tá cheia, amanhã eu vou deixar o carro aqui Pra eles fazerem o martelinho de ouro, onde o motoqueiro bateu A gente já montou a lanterna nova aqui no lugar Agora eu vou lavar ela, dar um grauzão, porque tem gravação do Exclusive Mais tarde, tinha um acrílico ali da porta que quebrou galera, no final de semana também Eu fui lá pra fazer uma peça nova, acabou que os meninos colou E ficou de boa, vamos ver, depois se me incomodar Eu faço uma peça nova, aqui ó, quebrou um pedaço aqui ó Tipo se reparar bem, dá pra ver o trincado, mas no dia a dia mesmo Nos eventos eu acho que nem vê Mas já resolveu pra não ficar feio aqui, faltando um pedaço É... Amanhã eu vou deixá-lo aqui Pra fazer esse detalhe, tá chato de outro certinho Foda mano, deixa eu bater aqui, eu fiquei bom ao lado Mas acho que vai ser fácil de arrumar, depois nós dá uma palitadinha aqui Pra não ter que pintar a caçamba do carro inteiro, que o carro zero desse Quem tá caçamba inteiro por causa do arranhão daquele ali é osso Beleza? Mas é isso, vou correr ali no Seba Pra dar um grau nesse carro, mano Ah, pô, tanto de mancha, de bebida, de trem, de tudo Céu louco É isso Tô nessa Amanhã voltamos por aqui Então é isso Já estamos aqui no Carvalho Estúdio Car De volta, fizeram a reforma ali Nossa, caralho, agora que eu vi que trocou as luz, doidão Ah, mas os caras tá enjoados, fi E a salinha É, eu nem fui ele ver ainda não Botaram logo pra cá, os produtos pra lá Os caras tá enjoados, fi Aí, tão fazendo aqui a recepçãozinha e tal Loucura, ó Sala do chefe Enjoado mesmo, aí tá a mesinha ali Botaram até um ponto eletrônico ali Rapaz, vocês tem até ponta eletrônica agora É, pus nem aqui que chegar tá lasado É, aí é loucura, fi Só o ouro, ainda tão finalizando Massa demais Ó, já meteu um ar-condicionado aqui também Dos dois lados, ó Que ele é enjoado Isso é barato Eu falei que um de cada lado Tô mostrando aqui pro pessoal As reformas, fi O homem tá como? Ó, botou as portinhas aqui Gastou dinheiro Gastou dinheiro, moreno É loucura É, moleque Depois da recuada vem o banho A gente joga um shampoo bom aí, viu Pra derreter o tanto de bebida Que tem grudado no capo da maluca Então é doido E aí, galera Depois do polimento Só ficou uma marquinha aqui bem pequena E aqui Graças a Deus Coisinha pouca Amanhã eu vou no martelinho Só tirar esse amassado Fazer o vincuzinho aqui Já era, ficou, foi bom demais Melhor do que a encomenda Tá aí Depois da revoada Pronta pra próxima Sexta-feira tem mais Nossa, a garagem tá bonita, viu Véi Cê é louco A bebê escondida ali no cantinho Frontizona Só de ter tirado aquele arranho Essa lanterna quebrada também Já tô feliz demais Próximo vídeo é dela, tá? Mais tarde tem gravação ali no exclusivo Vamos fazer um martelinho de ouro ali E aí já sabe Vídeozão da Porsche Aquele modelo A megazão aí tá disponível na Estilo Web Shop Puríssimo Que cena Que cena aqui, viu Meus amigos Choque neles, Bibi Não tem choque Tu é doido Aí é loucura E aí galera Tamo aqui na frente do exclusivo As meninas tão gravando Ai a bunda não tá Você tá vendo meu fundo Eu vou dar na sua cara Como é que é? Não pode gravar de baixo pra cima Não Segue Para porra caralho Tá vendo? Você é que é lerda, mano A bicha é lerda Ela tá falando não e eu gravando Tomate o cu Ah não, mano Fala aí pro pessoal Como é que você tá agora? Sofrendo, mano Como é que é? Do jeito que a gente gosta Pra frente Aí é loucura Em breve Maria voltará Rebola a raba Nos rolês pra vocês Tchoco Eu sou da igreja Sou da igreja Pela da puta A gente tá vendo aí Você aí Sai, Cleverson Com pouca roupa Trabalho Sai, decência Ah não Alguém Uai, eu tô trabalhando Não tô Tô gravando Ah, cara, lá é sério Série, bruta Rústica e sistemática Ela falou Não brinca comigo Não faz gracinha comigo Sou sistemático Só apelando Já, já Toma a câmera da minha mão Dá um sorrisinho, pessoal Dá um tchauzinho Pode ser hoje É hoje Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então é isso, galera Antes que eles Chegamos lá A gente tá com uma ideia Então é isso, galera Ficou linda Ficou linda Ficou polêmica Eu tô apaixonado no carro Não tenho o que falar, né Então fechou Tamo junto Produtos do estilo dub Link tá na descrição Usa a nossa marca Representa Posta lá no Instagram Marca arroba estilo dub E é isso Fechou Clica no gostei Se inscreve no canal Depois eu mostro Como ficou lá O detalhe da fronte Aí pra vocês também Mas vai ficar Coisinha besta Beleza É isso aí Tamo junto Vem cá estilo dub Só na veira top Tchau